Meu nome é Bruno, tenho 34 anos, sou gaúcho, venho do Grêmio e agora estou aqui no Botafogo para ajudar o grupo a fazer mais um ano de sucesso. Nossa primeira semana é voltada para as avaliações físicas, DM, fisioterapia, fisiologia, por ser até um ano atípico, temos atletas com 15, 20 dias de férias, temos atletas com mais de 30, então essa nossa ideia inicial é avaliarmos os atletas e identificar desequilíbrios e tornar esse grupo um pouquinho mais homogêneo. Primeiramente é um clube com muita história, um clube centenário e me surpreendeu positivamente a estrutura, desde o refeitório, os alojamentos, que são muito bons, a estrutura para treinamentos, os materiais e as pessoas que também fazem parte do corpo de trabalhos. Então fui muito bem recebido e um grupo muito qualificado.